A Polícia Militar vem realizando operações na cidade, em locais pontuais e horas pontuais. Então, nós estamos aí fazendo essas incursões, principalmente em bairros, em locais aí onde a população vem formando, onde grupinhos vêm se reunindo, principalmente na parte da noite, nós estamos intensificando essas abordagens. Então, com isso, tirando em circulação também esses meliantes aí que vêm aterrorizando aí a cidade, e também a situação aí de arma branca, arma de fogo. Nós estamos intensificando as abordagens. Nós temos agora duas equipes de Esquadrão Águia, que funcionam todos os dias abordando na cidade. Nós estamos agora também modificando o horário do Esquadrão Águia, para poder ter Esquadrão Águia praticamente todo dia, toda parte do dia, não só em determinado horário, para que a gente possa aí efetuar a prisão de alguns meliantes. Comandante, ontem à noite aconteceu um assalto ali no bairro Mutirão. Inclusive, a Polícia Civil e a Polícia Militar empenhada em encontrar esses três elementos, inclusive ainda chegaram a agredir a vítima. Qualquer informação vinda também da parte da sociedade ajuda o trabalho das duas polícias. Com certeza. Nós recebemos essa informação ontem, já tarde da noite, já eram mais de 11 horas da noite, que a Polícia Militar recebeu essa informação. Diligenciamos a informação que eles, na fuga, ainda caíram ali, ali na rua da Prainha. A Polícia Militar está diligenciando para ver se localiza. Também a Polícia Judiciária já está com seus agentes em campo aí, segundo informações, para que também possa efetuar a prisão. A gente pede aí à população que quando não está na sua rua, no seu bairro, aí precisa de atitude suspeita, de três, de dois, aqueles que já são acostumados no crime, não custa nada informar a Polícia, para que a gente possa intensificar nossas abordagens. Nós estávamos ontem com quatro vetores na rua fazendo abordagens. Então, esses malandros, esses melentes, esses vagabundos, eles sabem quando a Polícia está fazendo abordagem em determinado local da cidade. Então, eles passam via WhatsApp e vão agir em outro. Então, a gente pede que a comunidade também se organize para nos ajudar. Ao identificar pela rua, já sabe que sai, que vai, porque é vagabundo, que sai para rolar, custa nada mandar um zap aqui para a Polícia Militar, WhatsApp da PM, informando, não será identificado, não se preocupe. Não se preocupe, a gente vai... Ou então, bande para o meu próprio celular, 8208-7986-Major-Ricardo, não se preocupe. Eu vou deixar aí sigilo total. Eu quero só informação, Major. Acabou de sair, fulano, se quer no Beltrano. Está no local tal, está em moto tal, roupa tal, que é para a gente poder abordar esse meleante. Major, nós das demais cidades, da área do 19º, tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Nós tivemos até um dia tranquilo, com moto, um dia tranquilo. Mas, infelizmente, tivemos aí esse assalto aí já tarde da noite. Nós iremos intensificar aí para até efetuar a prisão desses meleantes.